Abrimos a reunião pública ordinária da diretoria, a 12ª reunião, mas antes disso temos para aprovar a ata da 10ª reunião pública ordinária da diretoria, dado que a 11ª foi cancelada. Então, em dado do diretor, se tem alguma observação com relação à ata da 10ª reunião pública ordinária da diretoria. Não tendo, considero aprovada a ata da 10ª reunião, e solicito, então, o secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta da 12ª reunião ordinária e já chamo o primeiro item. Então, dando início à 12ª reunião pública ordinária, primeiro informo que foram retirados de pauta os itens 13 e 16, ambos constavam do bloco. Informo também que foi destacado o item 14, tendo em vista o pedido de sustentação oral. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, com exceção dos que mencionei que foram retirados de pauta e do item que foi destacado. Na sequência, os itens de 1 a 5, depois o 9, o 11, o 14 e o 7. Informo que a previsão de sustentação oral para os itens 4, 5, 7, 9, 11 e 14. Dessa forma, submeto a deliberação dos diretores, os itens que compõem o bloco, que são os itens de 13 a 50, com exceção dos itens 13 e 16 que foram retirados de pauta e do item 14 que foi destacado do bloco. Primeiro indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto a votação, então, o bloco, compreendidos os itens 3, aos 50, exceto os que foram retirados de pauta, ou seja, 13 e 16, e o que foi destacado 14. Portanto, em votação, os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens...